Bom, boa tarde aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxininhos Vigilantes Estou continuando aqui o meu time do Master League Que é um time horripilante de ruim, né? Ó, até o do Paduinho fracassou aqui a negociação, muito careiro Vamos fazer o seguinte pessoal, eu vou tentar manter esse time aí sem falir o clube, tá? Que é o mais importante, já que eu não vou conseguir sair da segunda divisão mesmo E a primeira temporada, depois conforme eu vou ganhando mais dinheiro Eu vou montando um time melhor, né? Vou trazendo uns craques aqui Por enquanto vai ser o que eu tenho aqui, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui, que eu preciso ver por que faz essa substituição automática Se tem como tirar isso, porque meio atrapalha, né? Deixa eu ver se a coordenação da partida, acho que não dá não, acho que é normal isso aí Eu nem sabia que tinha, pra falar a verdade Só se tem alguma coisa aqui, deixa eu ver Se tem como tirar isso aqui, porque isso aí tá me incomodando Porque você quer mexer no time, às vezes, né? Ele mexe automático Aí prejudica o desenvolvimento, né? Deixa eu ver aqui, plano de jogo deve ter alguma forma aqui Táticas pré-definidas, assistência tática, gestão de dados Será que é isso aqui? Configurações assistidas Danças de bola parada, assistência tática Ah, aqui, ó Substituições, flexível Terá formação Aqui deve ter, ó Muito cedo Ah, agora achei Então, beleza, agora dá pra tirar, ó Substituições, não Ou seja, eu que faço Beleza, então Apesar que, pessoal Sinceramente Eu vou deixar flexível, por quê? Agora eu já sei que dá pra mudar isso aqui Eu vou mexer só numa tática pré-definida Deixa eu ver qual que é melhor aqui Acho que eu vou deixar essa aqui, ó Que eu defini essa, né? Vamos tentar essa aqui, vai Agora que eu já sei que dá pra tirar isso Então eu faço depois Vamos lá, então Não vou ficar falando o nome dos jogadores aqui Porque são tudo genérico, né? Todo mundo já conhece, hein? Então vamos lá Vou enfrentar o Quatzola Deixa eu ver que Que lugar que tá esse time aqui Quatzola É uma porcaria Meu time também é uma porcaria Ou seja, dá no mesmo, né? Duas porcarias Deixa eu ver O Quatzola tem que lugar aqui Tá em sétimo Eu tô em décimo sétimo Só dez, né? Atrás, né? Então vamos lá, então Comentários Mauro Betting Narração icônica de Silvio Luiz Bora, então Aferrentar o Quatzola Vamos lá, Silvio Luiz Bora Esquema aqui é Não falir o time Olá, Silvio Luiz Estou muito preocupado Então deixa eu ver se a velocidade tá certa Ficou grave duas séries Não, tá errado Ainda bem que eu mudei Porque o Rumo a estrelato Eu deixo o nível 2 De velocidade Que eu já tô acostumado Eu acho ruim deixar 1 E o Master League Eu deixo 1 Porque senão 2 Fica muito rápido E chato de assistir, tá? Eu acho melhor deixar 5 Vamos lá, então Cezinho é o craque do time Opa Falta, Juizão A bola é dele agora Tá aí o Luiz Ramirez Vamos lá E o Riel Tentou Tá a gosto de ver a categoria Olha só Pindo na marcação Vai pindo Perto, cara Nossa, Juiz Imposta é falta Incrível, velho Aonde que isso é pra cartão amarelo, Juiz? Que bobeira Que coisa ridícula, velho Primeiro lance Já fez falta Tomou cartão Aí ferrou, né? Vai ficar amarelado, Juiz Esse cara não conhece O Itzzeque Vai, Pio Riel Pio Riel é bom É, deixa eu falar Bom nesses jogadores aqui, né? Nossa, o goleiro tirou de bica Do outro time, mano Nunca vi isso Quase, tirei Então, esse Luiz Pedro aí Eu acho que eu vou negociar ele, pessoal Porque não tá dando certo E tá muito caro Na folha salarial Esse cara Nossa, Juiz Isso é muito ladrão, filho Aonde que isso é falta? O outro foi Mas esse daí Não foi falta, não Tira Boa, deixa eu sair Saiu pela linha de fundo É tiro de meta Ah, bom Você quer dar esse canteio Vou falar do céu Onde? Falei Eu fiz um gol E não fez mais nada, hein? Esse é outro Que eu não sei Se eu vou manter no time, velho Que tal, osso? Bolão Vai, corcado Cruza Nossa, corcado Que cruzamento ripilante Vai, fica complicado, né? Cruzamento desses, velho Vou fazer o quê? Vixe, é o cara Querendo driblar Todo mundo no meu time Boa, goleiro Ainda bem que não sabe chutar O cara dribla até a banha Mas não sabe chutar Que bom Senão teria tomado o gol Bom domínio Recebeu e levantou a cabeça Está em cima Está em cima Segundo tempo eu vou tirar o pingue Senão ele vai ser expulso O impedimento salvou o perigo Boa Boa bola Vou deixar o Titi aí pra marcar Porque senão O pingue vai ser expulso Está arrumado a defesa lá atrás Tudo melhor Nossa, lembrava que esse time era ruim Mas não um tanto O time não consegue fazer nada Ele chutou uma vez Eu vou tirar o pingue E deram um chute Se querem gol Antes que ele seja expulso Vou colocar o cartãozinho Vou tirar o... Vou dar a última chance Para o Luiz Pedro Se ele não jogar bem Vou tirar ele do time Porque não tem condições não Sezinho ainda fez gol Mas o Luiz Pedro Só perde o gol Vamos lá Vamos lá Alerro Se que orzei Eu nunca fiz um gol também Faz grandes jogados Mas o gol Está parecido E o euro aberto Alerro Puta bola Tudo bem que eu estou jogando no crack aqui Por isso que está bem difícil Se fosse um profissional Estaria um pouco mais fácil Mas no crack aqui Fica complicado Pegar time genérico É que o time da época Do Corinthians Pessoal Era muito bom E eu não quis deixar Um time tão bom Quanto aquele de 2012 Por isso que eu optei Colocar time genérico Mas eu acho Que eu devia ter deixado Aquele time bom Dá o jeito Está complicado Caramba O time só faz falta Surreal O cara chama Eric Saplan Escolhi falar desse nome Valeu Já está morto Aqui no jogo Bolão Esse ézinho Vai que orzei Ele é muito bom Marcador São malu Ó o Junik Junik é bom jogador Eu gosto dele Boa Toma Toma Aperta 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 Jogou no pagode Quase 30 minutos Do segundo tempo Vai Cezinha Tenta resolver sozinho Não tem impedimento não Vai que você tenta Fazer um golaço Que o Neu Guedes fez Contra o Galo Que golaço Pessoal Ele nunca mais Faz na vida dele Um gol daquele Beleza Olha que belo avanço Pela ponta Tato Acho que vai acabar 0x0 Esse jogo Pelo risco Aqui Acho que ninguém vai marcar Não Apesar que é o último lance Do jogo Para os caras Aqui Tira a zaga Boa Tentar jogar palo Errou tentar decidir Ele É Esse Luiz Pedro Eu vou vender O que aconteceu Fraquíssimo Esse jogador Parece o Juroberto Faz nada Entrou no segundo No tempo O cara mal Tocou na bola Ótima chance Se não fizer gol Se não fizer gol Você vai embora Nossa Quase chegou a bola Acabou 0x0 Falei aqui Acabou 0x0 Ó Só nem um pontinho Tá valendo Pra enfrentar o sétimo colocado Tá mais do que bom Quem saiu perdendo Foi o sétimo colocado Eu tô em décimo sétimo E pelo visto Acabei em décimo sétimo Aqui no campeonato Bom Vou despachar Esse Luiz Pedro Porque não tem condições Esse cara no meu time Não Deixa eu ver Quanto que é de salário Deles Já manda ele embora E veja se eu pego Um jogador melhorzinho Cara